É porque é um pouco surreal, né? Qual é a notícia? O GSA dizendo que o resultado das eleições será determinado pelo processo eleitoral e que ele não determina o resultado. Aí o Trump vai e diz não estou jogando a toalha. Eu não estou... Pelo contrário, eu tenho 16 processos judiciais em andamento e vou entrar com outros essa semana. Ele usou a expressão seguimos a todo vapor, full speed, ahead, com toda velocidade. Aí a fake news sendo feita ao vivo. Ao vivo aqui. Notícia. Trump joga a toalha. É ao vivo. É ao vivo e ao cores. E continua, assim, o pessoal falando sobre coisa que não entende, né? Leu alguma coisa em algum lugar e não entendeu a notícia. Trump perdeu 35 ações judiciais. Bom, não foi o Trump. Várias dessas ações foram entradas por indivíduos que podem entrar com ações aqui nos Estados Unidos. Qualquer parte interessada pode nos seus estados. Agora, você pergunta quantas perderam. Nenhuma. Praticamente nenhuma perdeu. O que houve é injunction negado. Aí o pessoal não sabe a diferença entre uma liminar e uma sentença. Não sabe que muitas vezes você tem, você perde ou você tem o seu injunction negado de propósito para você poder subir para a instância superior. Porque é óbvio que a estratégia é você chegar nas instâncias superiores. Não você ficar discutindo com o juiz de primeira instância porque não dá resultado nenhum. Você abriria todas as suas provas para outra parte, daria tempo para elas criarem estratégias de contestação e é muito melhor você fazer isso só nas cortes superiores. E você tem vários casos onde a situação está chegando nas cortes superiores. Na Pensilvânia, por exemplo, onde você já tem, se eu não me engano, nove processos em andamento, você já tem dois na Corte de Apelações da Pensilvânia, uma entrando na Suprema Corte da Pensilvânia e uma já na Suprema Corte dos Estados Unidos. Aliás, em um caso, esse caso que está na Suprema Corte dos Estados Unidos, que tem o potencial de anular centenas de milhares de votos. Eu estou dizendo que vai anular? Não, eu estou dizendo que tem o potencial de anular. Eu não tenho a menor ideia de como os juízes da Suprema Corte vão decidir em relação a esse e ninguém tem, na verdade, porque a gente não tem acesso às provas, a gente não tem acesso aos autos. É uma coisa muito mais complexa que isso. Perfeito. A Corte de Apelações da Pensilvânia A Corte de Apelações da Pensilvânia A Corte da Pensilvânia A Corte de Apelações da Pensilvânia